Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Lenita, você que está chegando agora, que eu sei que a maioria que passa por aqui não me conhece ainda, então estou me apresentando para vocês. Esse é um canal de costura criativa e também de variedade, tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de mostrar. Então eu acabo mostrando para vocês tudo aquilo que eu gosto para casa, para alimento, e hoje não é diferente, você vai ver aí a geléia de jabuticaba. Eu tenho pé de jabuticaba aqui no quintal há muito tempo, há anos, nunca parei para fazer. Até que esses dias eu falo, mas por que você não faz geléia? Você só sabe fazer? Aí ele falou, vou dar a receita, não deu, eu pesquisei e fiz uma receita que eu achei na internet. Mas antes da gente entrar na receita e entrar no vídeo, eu quero te falar que eu tenho um curso de costura criativa, começando do zero, para você que não sabe fazer nadinha de nada de costura, no momento que você compra esse curso, esse curso vai ficar disponibilizado para você durante um ano, para você usufruir de tudo que eu te ensino ali. Eu afirmo para você, se você não sabe nada, 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 você vai sair dali sabendo costurar. É só você ficar ligado nas aulas, prestar atenção, porque é diferente de um vídeo que eu faço aqui, de 14, 17, 20 minutos. Lá tem aulas que chegam a 40 minutos, porque não tem cortes, eu vou mostrando passo a passo mesmo. Vocês vão costurando comigo. Então isso faz um diferencial. Eu vou deixar o link do curso na descrição desse vídeo e aí nos primeiros comentários. E aceita a Pixi, você tem sete dias para degustar o curso, se não gostar, a gente devolve seu dinheiro integralmente. Tem um grupo VIP no Telegram, que no momento que você se inscreve, você pede o acesso, eles vão te mandar o link. Tudo isso que eu estou te falando são dúvidas que apareceram e me fizeram da caixinha de perguntas lá do Instagram. Eu já respondi lá e estou respondendo aqui também. Mas eu fiz algumas coisinhas. Hoje você vai ver a geleia. E como eu preparei o rótulozinho, né? Eu fiz um rótulo à mão, gente. Passei cola, vocês vão ver aí. E fiz a capinha, né? Fiz assim ou assim, para você presentear no Dia das Mães. E aí de quebra, eu fiz umas coisas que eu não vou te mostrar hoje para esse vídeo não ficar longo. Mas eu peguei uma caixinha que até a Adriana tinha me mandado mel, né Adriana? Olha a caixinha aqui que se transformou. Revesti a caixinha, fiz um coração e fiz um cobre-lanche. E aí vai com a geleia. E olha que lindo presente que você tem aí para o Dia das Mães ou para comercializar. Então, eu mostro você amanhã como eu fiz a caixinha, o coração. E se não ficar muito grande, eu mostro como eu fiz o cobre-lanche também. Fiz esse, fiz esse usando retalhos. Então, está tudo feito aí. Fiz a etiqueta eu mesma. Está vendo? Eu ia até imprimir. Isso aqui foi uma xerox que eu fiz. Aí ficou grande, eu acabei fazendo essa aqui. Então, tudo isso eu te ensino a fazer aí. Então, fica aí com o vídeo da geleia de chabuticaba. E como preparar um potinho para você vender e comercializar. Olha, a geleia que eu fiz com 2kg. Eu enchi esses dois potinhos. Eu acho que dava para encher mais uns 5 potinhos desse aqui. Então, rende, dá para você vender, ganhar dindinho. Está apertado, faz umas geleias aí e sai distribuindo na vizinhança. Tá bom? Beijo, fica aí com o vídeo. E até o próximo. Aguardo você. Ah, não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Tudo que você está gostando do canal. Tudo que você gostaria também ainda de aprender aqui com a gente. Tá bom? Tchau, pessoal. Bom, aqui tem 2kg de jabuticaba. Eu lavei praticamente uma a uma, tirando o cabinho, né? E agora eu cobrir de água. Eu estou achando que essa panela vai ser pequena e vou deixar ferver. Ó, troquei de panela porque vai ferver. Se ficasse naquela panela ali, ia botar para fora. Então, assim que ferver, eu vou começar a amassar. Foi assim que eu vi na internet e estou fazendo. Porque eu nunca tinha feito de jabuticaba, não. Começou a ferver, aí a gente vai amassando ela. E o negócio de fazer purê aqui. Aí eu vou usar ele. Eu vou macerar bem. Para espremer o máximo que puder do sumo dela. Olha como ela já desceu a água. E eu já vim aqui duas vezes e espremi. Então, é mais ou menos uma hora de fogão. Meu fogo não é muito alto. O fogo do fogão não é muito alto. E aí, agora eu vou tirar daqui e vou coar para a gente poder fazer a... Vou deixar mais um pouquinho só. Mas você vê que ela já está toda... Está vendo? Olha, já está assim. Então, agora eu vou deixar mais um pouquinho que a gente vai ter que tirar daqui e espremer. Para botar açúcar e levar ao fogo por mais de 40 minutos. E aí, eu vou tentar agora peneirar. Vamos ver o que eu consigo aqui. Para poder ser mais rápido, sai o escorredor de macarrão. Aí eu tirei o caldo grosso. Já ficou bastante aqui. É a primeira vez que eu faço com fruto assim, né? Por exemplo, a goiaba, eu tiro o caroço todo. A jabuticaba não dá, né? Bom, já extraí do sumo todo. Aí nós vamos usar aqui 3 xícaras de açúcar. Que dá equivalente a 750 gramas. Então, uma... A própria textura dela já lembra a geléia, está vendo? Só o sumo já lembra a geléia. Agora, com açúcar vai transformar a geléia mais 40 minutos de fogo. Não precisa mexer segundo esse vídeo que eu assisti. Olha, agora de manhã... Ontem à noite, eu desliguei. Eu acho que eu deveria ter parado com 40 minutos. Porque eu tenho a impressão que ela poderia ficar mais... Não sei. A sensação que eu tenho é que tem uma... No sabor dela, tem uma acidez, uma coisa diferente. Eu deixei, porque como o fogo aqui em casa é muito baixo, aí eu deixei mais de 10 minutinhos. Não há necessidade. Você conta 40 minutos. Antes de dormir, tinha só uma camadinha por cima. Do tipo geléia. Eu fiquei preocupada. Agora de manhã eu vim ver, olha. É uma geléia, ó. Goinhas aqui, assim, ó. Tá assim. Aí bota num vidrinho bonito. A gente vai botar pra poder presentear no dia das mães. Quando eu passo assim e o fundo aparece, ó. Esse é o ponto de todas as geléias que eu fiz. Mas eu nunca tinha feito... Eu nunca tinha feito uma geléia, assim, com frutinhas tão pequenas encaroçadas, né? Primeira vez. Gostei do resultado. Depois, se você fizer, você me conta. Se você faz diferente também, você me conta, tá? Gostei do resultado. Gostei do resultado. Vamos lá. 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 Vamos lá.